Olá malta sejam bem vindos mais uma vez ao canal de Sega Cenas e hoje temos aqui uma das maiores revelações dos últimos tempos no YouTube português, neste panorama tão brilhante pela sua ausência. Bom, mas vamos começar então aqui a falar do assunto de hoje que é, meus amigos, eles já estão a admitir a verdade e vamos ouvir o que é que aconteceu aqui realmente, vamos pôr o vídeo a rolar, bora lá. Se eu já terminei todos os jogos que tenho na minha coleção, eu posso dizer com toda a certeza que já joguei todos os jogos que eu tenho na minha coleção, no entanto, não os acabei a todos, acabar do princípio ao fim eu diria talvez uns 30, 35% de todos os jogos que eu tenho. Eu tenho mais de mil jogos na minha coleção, jogos físicos, de maneiras que a primeira coisa que eu faço quando tenho um jogo novo para a coleção é experimentá-lo imediatamente, para já para ver se o jogo funciona, certo, pois estamos a falar de artigos réticos. E depois para ver o que é que estou a achar, isto obviamente falando de jogos que eu não conheço assim tão bem à partida. Já terminá-los, é outra história, mas acho que ainda tenho muitos anos pela frente, se tudo correr bem, para poder desfrutar da minha coleção e terminar mais ou menos. Pronto. Ouviram? Ouviram-me à frente? Então é isto, pá. Então é isto que temos. Então eles vêm agora a admitir finalmente que admitem as coisas como elas são e meus amigos, temos estas pessoas que vos vêm falar, que falam para vocês subscritores sobre videojogos e afinal todo aquele santarismo que está tudo a apanhar a pó e olhar para eles, tudo aquilo que vocês veem lá atrás que ele acha que lhe dá legitimidade para falar porque está a mostrar, afinal daquilo tudo ele só jogou 30%. Ele só jogou e terminou 30%. O que ele faz é, portanto, é um gajo que testa jogos, pega, oi, isto funciona, funciona. Ok, como é que é o jogo? É assim, é assim. Ok, mas já me fartei. Tchau. Saca e passa para o próximo. Bom, tendo em conta que ele vende, vende e a mim também já me tentou vender muita coisa, temos isso no canal e onde se está precisamente o vídeo do que vocês estão a ver aqui por atrás, onde dizia esta coisa, vários prints cometidos, o que ele me dizia. Portanto, esta pessoa é assim, é um dos maiores posers que temos em Portugal e agora, finalmente, aqui o Johnny Succock, Johnny Succock veio admitir que eles só jogam 30% do que tem. Pronto, e esta é a legitimidade, pessoal. Esta é a legitimidade que eles têm, devia falar para aqui, ai, jogo isto e jogo outro, comprou o Final Fantasy Rebirth, mas foi para dar. Porque, entretanto, o que ele faz é fazer shorts do Mega Games 1 e Mega Games 2. Nem sequer o Mega, porque é que nunca metem o Mega Games 3, primeira coisa. Segunda, arroz, outra vez, arroz todos os dias, Mega Games, Mega Games 1, Mega Games 2, nunca metem o 3, nem o dos 6 jogos, é sempre o 1 e o 2. Depois é sempre Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive e fazem shorts com isto só, é como o K-Games, Mega Drive, shorts de jogos Mega Drive, é pá, e há toda a gente farta de ver isso. Vocês estão em 2024 e o Kringes não vos assiste. É pá, é impressionante. Bom, mas essas são outras questões. Agora, a grande revelação, finalmente, é esta que vem dizer aqui, abertamente, para toda a gente ouvir. Daquilo tudo está lá atrás, eles só jogam 30%. Acredito, gajos como a Frutinhas ainda joguem menos, deve ser só 10%. 10% de jogos terminados. Portanto, o que é que nós temos aqui? Vamos agora, desta vez, ouvir e ver o que é que ele diz. Se eu já terminei todos os jogos que tenho na minha coleção, eu posso dizer com toda a certeza que já joguei todos os jogos que eu tenho na minha coleção. No entanto, não os acabei a todos. Portanto, ele jogou todos os jogos, tem a certeza, afirma que tem a certeza que jogou todos os jogos tem na coleção, mas termina uns 30%, 35% no máximo, diz ele. Ok. Então, olha, sei que tu és poser e que isto daqui há uns anitos de paraquedas e és muito mainstream e és muito pó, né, e que tu és muito da Playstation e essa é a grande verdade. Falas de Mega Drive, mas isso é para arrancares os views da malta do retro constante, que fala disso constantemente em pleno 2024, eu já percebi, está bem? Mas não ajo por aí. A verdade é que, diz tudo, o man só jogou aquilo, não jogou mais nada. Então vamos expor assim, olha, quer saber o que é que faz gás que andam aqui há muitos anos? Johnny Saccó, quer saber? Sem problema nenhum. Eu, de todos os jogos que tenho, eu terminei 99% do que tenho. Vês a diferença? Porque de todos os jogos físicos, estamos a falar de jogos físicos, jogos físicos que eu tenho, só me faltam dois por terminar e um deles já estou a jogá-lo. Portanto, eu posso dizer 99,5, pá. Estás a ver a diferença? Estás a ver a diferença? A gente já sabia que tu era esposa, que andas aqui a falar para os subscritores a enganar as pessoas, a gente já sabe disso. Mas continuemos. Do princípio ao fim, eu diria talvez uns 30, 35% de todos os jogos que eu tenho. Eu tenho mais de mil jogos. Pois, porquê? 30, 35% porquê? Porque há ali muita coisa que é retro. E a grande verdade nisto tudo sempre foi, eu já vos disse aqui no canal, é que esta gente, porque não há outra maneira, eu acho que faria o mesmo se andasse metido nisso. Eles metem, sei lá, olha, o Mega Games 1 e 2 que eles tanto gostam, metem aquilo, jogam 5 minutos, primeiro bufam no cartucho, que eles gostam de bufar. Podem bufar aqui também se quiserem. Mas é, mete o cartucho, perde uma vida, ou joga 5 minutos, arranca fora e mete outro. Esta é a grande verdade. Por isso é que só terminou 30% dos jogos. 30% má frente. É para isso que tu queres o retro. O retro é muito bonito. E quando envolve aquele sentimento das pessoas que jogaram, não é criar memórias do que não têm, é aquelas que jogaram mesmo e que estão numa nostalgia, mas valorizam aquilo e jogam até ao fim, como um Leandro, por exemplo, e outras pessoas que andam para aí, que realmente dão o valor que aquilo merece. Vocês não estão a dar valor ao retro e vocês estão, na verdade, a fazer um fraco serviço a esse mundo do retro. Um fraco serviço. Mas pronto, continuemos. A minha coleção é jogos físicos, de maneiras que a primeira coisa que eu faço quando tenho um jogo novo para a coleção é experimentá-lo imediatamente. Isso não é a primeira coisa que tu fazes. Isso é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Porque tu só sabes experimentar jogos. É pá, tu és o maior, tu és o maior. Tu já tens uma música aí toda. Já tens uma música aí tudo tu. Tu já tens uma música. Johnny Ryder ain't nothing but a mistake. Johnny Ryder ain't nothing but a poser. Johnny Ryder, I never wanna hear you say. I only finish 30%. É pá, tu és um poser, my friend. Olha, eu vou-te dizer já. Tu, tu, se fizesses uma fusão com o Rambo, o que iria acontecer é isto. Este és tu. Hã? Este és tu. Com essa mania do motocard do retro. Esta imagem és tu. E se fizesses a fusão, o resultado. Se fizesses a fusão com o Rambini, com o Rambini, a fusão, o resultado da fusão, Arias, estás a ver, estás a ver. É pá, muito bem. Johnny Ryder ain't nothing but a mistake. Ain't nothing but a poser. Johnny Ryder, I never wanna hear you say. I only finish 30%. Uh! Johnny 30%. Muito bem. Johnny Sakoc. Muito bem. Continuemos. Para já, para ver se o jogo funciona. Ainda se ri. Está a falar de artigos retro. Estou obviamente falando de jogos que eu não conheço assim tão bem à partida. Já a terminá-los. É outra história. E quanto tempo é que tu vais levar a conhecer esses jogos? Tu não lhes tocas. Uma vida toda. Por isso é que tu disseste, tens muitos anos de vida. Ó pá, mas que a tua pessoa sim que tenha muitos anos de vida. O teu personagem, que acaba ainda hoje, por favor. Mas para o amor da santa. Mas acho que ainda tenho muitos anos pela frente, se tudo correr bem. Pois. Para poderes voltar da comunicação e terminar mais alguns. Pronto, é isto. Basicamente é isto. Já ouvimos, pessoal. Eles vêm agora finalmente admitir para todo o subscritor ouvir que só cabam 30% dos mil jogos que têm. Então, como é que esta pessoa tem a credibilidade e a legitimidade para fazer vídeos sobre videojogos e falar aos seus subscritores? Quando ele me disse a mim, ele tem prints disto, que é esta malta do YouTube que são todos assim, são todos assados. Eu tenho para aqui vários prints, onde ele diz que isto é só borregos no YouTube e que são assim, que são assados. Porque esta gente é face de santinha, mas por trás falam todos muito a mal. Por trás, só na intimidade deles e os amigos deles. Os frutinhas, os rambinis, o MF Bowser e essa gente. Ok. Então, isto que temos aqui finalmente é a confirmação. E porquê é que esta gente não aparece na Liga dos Jogadores Extraordinários? Exatamente, não aparecem. Porque sabem que não têm capacidade para aparecer. Eu estou farto de convidar. É uma corrente que eles todos os dias fazem correntes. Aceitam sempre as correntes todas. Quando aparece a Liga dos Jogadores Extraordinários, eles não aparecem. Porquê? Porque, olha, não sei quem não deve, não teme. Sempre ouvi dizer. Mas eles não aparecem. E agora, 30% para toda a gente ouvir. E, sem vergonha, que eles nunca conheceram vergonha na vida. Vergonha, medo têm eles. Vergonha não tem nenhuma naquela cara. Nenhuma. E vêm dizer aos subscritores, 30%. Isto, isto, meus amigos, que vocês estão a ouvir e ouvir, é o que temos aqui no nosso panorama. Pousers, mas, vamos, pousers de campeonato. Caíram, para a queda, já toda a gente vive. Esta gente era aquela que gozava connosco, quando nós éramos, quando éramos miúdos. Quando eu era miúdo. Ali no início dos anos 90, até ao final dos anos 90. As pessoas gozavam com a gente. Aí tu és um viciado, pá. Andas sempre lá nos jogos e o caralho. Quem é do meu tempo sabe o que é que eu estou a dizer. Gozavam com a gente. Anda, caga nos jogos, anda a jogar à bola. Eu jogava à bola também, mas não deixava de jogar. E estava sempre naquela de arranjar alguém para trocar jogos, para eu poder jogar jogos diferentes. Isso é a escola dos videojogos, pá. A escola que vocês não tiveram. Porque vocês entraram pelo curso de centro de emprego do 9º ano. E apareceram aqui de repente. E os outros anos todos para trás. Vocês não andavam cá. Muita desta gente que anda aqui no YouTube, como este. É daqueles gajos que cresceram, que jogavam o Mega Drive, que iam lá à casa de um primo. Porque nós temos muito esta coisa da Mega Drive, porque é ecofilmes. Portugal e em Espanha também. Portugal e Espanha eram muito cegas. Porque a Península Ibérica tinha essa distribuição fácil. E vinha a um preço mais reduzido do que em outros lados. E então tivemos muito esta coisa da cega. Então esta gente ia à casa de um primo, jogava a Mega Drive. À casa de um amigo, jogava a Mega Drive. À casa de outro, jogava o Saturn. E era assim. Hoje, a partir de 2012, 13, 14. Uma época nefasta dos videojogos. Esta gente começou a cair aqui toda. E foi aquilo que eu disse. Uns meteram-se na cena do retro. E outros meteram-se na cena do panorama atual. A criarem memórias do que não tem. E depois vê-se. E depois vê-se. Ele comprou, esta pessoa, Johnny Saccó. Comprou o Final Fantasy VII. E estava a dar no canal. A dar. Vocês acham que ele que jogou? E que terminar nem põe em causa. Porque já sei que não terminou. Acham que ele jogou aquilo em condições? Não, não jogou. Não, não jogou. É só para fazer os vídeos. Só para fazer os vídeos. Então esta pessoa tem os mil subscritores que aqui tem. Tudo, gente enganada. Todos os dias. E vocês acham que isto pode passar impune? Pois. Não pode passar. Porque a partir do momento que ele mete isto no YouTube. Eu passo 30% dos mil jogos que tenho. Então pronto. Estás-te a pôr sujeito à crítica. Estás aqui. Não só estás a dizer a verdade. Que é uma coisa que eu aplaudo já. Muito bem. Mas. Meu amigo. Já sabes. Que agora. Disseste-me uma verdade. Ainda por cima. E nós. Qualquer pessoa. Pode chegar aqui. E dizer-te. À frente. Olha. E só vem a provar. O que te falta. Como jogador. Que é muito. Muito. Uma pessoa. Que. Para provar. Que ele é bem pôs. Uma pessoa que só jogou Shenmue. Pela primeira vez. Em. 2019. 2020. Mas falava de Dreamcast. E tal. E não sei o quê. E aí. Shenmue. E depois um dia comprou. Aquela. Aquela edição da PS4. Então mandou uma imagem. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. E alguns. Mandou uma imagem. A dizer. Olha o que eu tenho no saco de compras. Em 2019. Olha ali. Este sou eu. Se. Não conseguem. dizer. Eu tenho aqui. Olha. Aí está. Olha. Eu por exemplo. Nunca cheguei Shenmue. Na vida. Mais uma verdade. Eu gosto quando este rapaz. Fala verdades. Até agosto deste ano. Que era em 2019. E é este o jogo. Não é? O Shenmue 1 e 2. Da PS4. Olha o que vem no meu saco de compras hoje. Vou finalmente chegar a isto. Em 2019. 2020. Portanto. Esta é a pessoa. Que de vez em quando. Solta umas verdades. E depois não vai querer ouvir. Mas. Meus amigos. Aí está a verdade. Para todo o panorama ouvido. Estes gais. Do estantarismo. Dos joguinhos. Todos lá atrás. A pensar que lhes dão alguma legitimidade. Eles só terminam. 30%. E vamos lá ver. Se terminam os 30%. Não sejas como o teu amigo. Só tens 9000 Gs na Xbox. E agora andas a esconder as contas. A esconder a conta. Para ninguém ver. Pronto. Pronto. É pá. És o maior. Vieste falar de Xbox. Que a Xbox ia morrer. Pá. Tu não falaste muito mal nisso. E desse vídeo até gostei. Para caso até gostei. Foi o único vídeo teu que vi. Em anos. Mas. Podias ter outra sensibilidade. Porque. O que se tratava naquele momento. Não era a existência de Xbox. Mas sim. A mudança de estratégia. E tu foste a correr. Por dar a punhalada final. Pronto. Ótimo. Johnny Saccok. Teu personagem. Johnny Saccok. Mais uma vez. Deixar bem claro. É pá. Tu és um poser. Tu e o teu amigo. O Rambini é o pior deles. Bem. O Rambini é. E depois ainda fazes-te coitadinho. Das depressões. E não sei o quê. Vê se ninguém aperta com ele. Porque senão ele deita-se. E tu. Como toda a gente sabe. E muita gente vem me dizer. É pá. Aquele gajo. O Johnny Saccok. É uma pessoa arrogante. Como dizia o Kappa Games. E nisso tinha razão. Que tu eras arrogante. E que. Uma pessoa. Não sei. A tua pessoa. Não sei. Mas o teu personagem. É claramente. A pessoa. Eu até te digo. Que a pessoa deste gajo. A pessoa por trás aqui. Do peixe que ele vende. Por trás do canal. Há de ser bom rapazinho. Não sei porquê. Mas eu tenho a ideia que sim. Mas. É pá. Estamos a falar do teu personagem. É isso que interessa aqui. Meu amigo. És um grandissíssimo poser. E vieste provar. E mostrar finalmente a toda a gente. Neste panorama. O que é que vocês jogam. Que é nada. Portanto. Espero que tenham gostado deste vídeo por hoje. Meus amigos. Já temos aqui o. Johnny Ryder. Ain't nothing but a mistake. Johnny Ryder. Ain't nothing but a poser. Johnny Ryder. I'll never wanna hear you say. I only finish 30%. O tempo que estás a bufar. Os cortujos. Bufa-me aqui. Oh Johnny. Não tenho mais para dizer por hoje. Pessoal. Segue as cenas. We them boys. Joy-Con boys em Portugal. Está feito por hoje. Fui.